Eles já marcaram presença na paisagem urbana da capital paulista. Os campos de Varza, de onde despontaram craques do esporte, aos poucos vão desaparecendo. Hoje restam poucas dessas áreas, mas dois fotógrafos de São Paulo resolveram registrar como estão esses espaços atualmente. O resultado está agora nas páginas de um livro. O campo de terra abatida é o cenário que faz parte da vida de dezenas de crianças e jovens. É fácil adivinhar qual o sonho deles. Esse jogador? Jogar futebol. Jogar bola. Igual animar. O campinho de futebol fica em Heliópolis, a segunda maior favela do Brasil e maior de São Paulo. Os pequenos jogadores fazem parte dos mais de 200 mil habitantes da comunidade. Todos que jogam aqui precisam ter boas notas na escola. Em cada treino, o técnico tem longas conversas com os meninos. Aos poucos, a disciplina que aprendem em campo acaba sendo levada para casa. Um campo de Varza como este pode representar muito para os moradores. Pode ser um dos poucos lugares de lazer, muitas vezes o único por perto. Quando um campo como este se forma, vira ponto de referência, passa a fazer parte da paisagem do bairro. O time Unidos Flor do Pinhal é só um dos mais de 20 que existem por aqui. Emerson é conselheiro tutelar e líder comunitário. Também jogou futebol nesses campos. O campo de futebol não serve só para você jogar só o futebol, mas a gente fez várias diversões aqui. Amarrava, fazia balanço nas traves, brincava de pega-pega, jogo de bolinha, pião. Ninguém poderia imaginar que o campinho de Heliópolis viria a ser fotografado do alto, do interior de um helicóptero. Não só ele. Dezenas de outros pontos da Varza Paulistana foram parar em um livro de dois fotógrafos brasileiros, que encararam o desafio de registrar campos de futebol onde muitas vezes não haveria espaço. As fotos mostram casas amontoadas, mas o campo, lugar sagrado para as famosas peladas, ninguém invade. Mostra o futebol não como esporte, sim como cidade. Futebol que está no dia a dia do brasileiro, que está no cotidiano. Eu fotografo isso, os campinhos. A Varza como nome genérico de futebol amador que a gente utiliza aqui em São Paulo e que tem cada vez menos. São campos que estão acabando, estão sumindo. Os fotógrafos perceberam que a determinação dos moradores dessas áreas em superar desafios tornou agradável o lugar onde vivem. Criatividade do povo brasileiro, de conseguir tirar leite de pedra, conseguir em qualquer situação, qualquer circunstância, conseguir criar um espaço que fosse jogável. Só quem já jogou em campos de Varza sabe como teria sido a vida sem brincar nesses locais. Era tudo, né, meu? Então, se não tivesse eles, a gente não tinha tido graça, não, cara. O livro Futebol Urban Euphoria in Brazil foi lançado apenas no exterior. A edição em inglês pode ser adquirida pelo telefone 33136698 ou pelo telefone ou pelo e-mail, aliás, invoice.leonardofinotti.com.